Amigos presentes Eles enviaram sertanejo nato Pedindo que vão conhecer o sertão E a felicidade do povo do mato Também me pediram que não esquecessem De dizer ao povo aqui da cidade Que não levem luxo em suas bagagens Por não conhecer a simplicidade Já encontrará a voz de espírito E a tranquilidade para os dias seus Respirar profundo o ar puro da roça E sentir de perto a presença de Deus Troquem seus sapatos por botas de couro Troquem as gravatas por lenços bordados Ganharão em troca do ar poluído O frescor das matas de ar perfumado No lugar de nuvens e fumaças negras Verão as neblinas ao nascer do sol Troquem as buzinas e ranger de freios Vou cantar sobre mim de um chorão O mestre jato A dor e do esposo O mestre jato A dor e do esposo O mestre jato O mestre jato Obrigado.